Fala viajantes, estamos aqui na capital da Bélgica, Bruxelas, e muitas pessoas também não sabem que aqui é a capital da União Europeia. Ou seja, aqui que estão os prédios da sede da União Europeia, da ONU, do Médicos Sem Fronteiras, OTAN, enfim, está tudo aqui nessa pequena e lindíssima cidade chamada Bruxelas. Bruxelas também é conhecida principalmente por causa dos seus waffles que são incríveis, extremamente gostosos, e também pelos chocolates belgas e pela cerveja belga, que é a cerveja mais famosa do mundo. Aqui também é a terra dos quadrinhos mais famosos do mundo, do Tintin e dos Smurfs. A gente deixou as malas no hotel e foi direto para o centrinho aqui de Bruxelas, que é onde fica o Grand Place. Já no caminho a gente consegue ver várias lojas típicas de chocolates, de cervejas. Esse daqui é o Grand Place, onde fica a Casa do Rei e tem a Praça Alberga, cheio desses edifícios que são góticos, barrocos e neogóticos. Esses prédios têm 96 metros de altura. E o ator francês dos Les Miserables, o Victor Hugo, considerou a praça mais bela do mundo. Se vocês separarem, é cheia de ouro. Tem vários prédios com detalhes em ouro, e é ouro mesmo. E por isso que ela é tão linda e tão incrível, porque esses prédios são todos de ouro. Hum, chocolate! A gente almoçou bem aqui no centrinho da Grand Place e por estar bem localizado, a gente pagou em torno de 15 euros por pessoa. Mas comendo nas ruasinhas laterais, nas que são transversais e que estão mais afastadas aqui do Grand Place, é bem mais barato, tá pessoal? Olha que incrível esse lugar! E como eu falei, era pra ser a primavera aqui na Europa, mas estava meio frio. Você pode ver o Grand Place, o lugar mais importante que você tem aqui. Galera, praticamente tudo aqui em Bruxelas tu faz a pé. A gente saiu da Grand Place e foi caminhando nas ruasinhas laterais, que são extremamente fofas. Com exceção do Parlamento Europeu, Atomium, Conselho Europeu e Comitê Econômico e Social Europeu, que ficam afastados mais ou menos uma hora aqui do Grand Place. Então a nossa ideia era sair caminhando pelas ruasinhas e vocês já conseguem ver o Delirium depois que a gente vai nele. Saindo daqui a gente já está chegando nas galerias reais de St. Hubert's, que são essas lojas lindíssimas e chiquérrimas, cheias de chocolates belgas e artesanais. Tem lojas de chapéus também, de produtos pra casa. São lojas bem sofisticadas, que estão já há muitos anos aí. E elas são lojas reais. Pra quem não sabe, aqui na Bélgica é monarquia desde 2013. E o Felipe da Bélgica, que é a rei do país. Sério, olha esses doces, dá vontade de comer eles até com os olhos. Só que galera, o bizu pra vocês comprarem chocolate não é nas lojas de chocolate. E nas lojas de chocolate é cinco vezes o valor. Comprem nas conveniências, que é a lojinha que vende chaveiro, que vende essas coisas de turista, que vende chaveirinho, camisa, buné. Comprem nessas porque eles fazem esse pacotão aí. Se eu não me engano, eu paguei menos de dez euros pra todo esse pacotão, que vem cinco. E olha quantos pacotes que eles fazem. Então o bizu é comprar nessas lojas de conveniência. Eles fazem esse bolo aí de cinco chocolates só por dez euros. A gente achou agora aqui um lugar super bizurado. Sério, cinco caixas, tá dez euros. Só não sei como levar pro Brasil, tem muito chocolate aqui. Meu Deus do céu, muito pacote de chocolate pra alguém. Caminhando aqui, por acidente, a gente já acabou encontrando o Manic in Peace, que é essa estátua minúscula de 61 centímetros, que ninguém sabe ao certo porque se tornou tão famosa como o símbolo de Bruxelas. E essa estatuinha minúscula, ela tem mais de 800 roupinhas dele no Museu de la Ville, aqui em Bruxelas. E a gente vê esse despedido o primeiro dia aqui na Grand Place, que fica lindíssima a noite, muito bem iluminada. Então essa é uma boa dica pra vocês também. Voltem na Grand Place à noite pra sacarem umas fotos muito, muito bonitas. Agora a gente iniciou o segundo dia no Monte des Arts de Bruxelas, que ele fica entre o Palácio Real e a Grand Place. Ele tem dez dos maiores museus e galerias da cidade. E ele foi construído no início do século XIX, só que só ficou pronto 50 anos depois. Então esse daqui é o Monte des Arts de Bruxelas. Aqui vocês já estão vendo a Place do Grand Sablan, que é bem bonita, tem vários restaurantes legais aqui pra almoçar ou lojinhas bem bonitas também, bem fofas. E a gente seguiu a rua descendo aqui, passando na frente do parlamento também. E tem esse jardim aqui, na realidade é um parque, né? Bem grande também, só que a gente só deu uma passada rápida, porque não daria tempo pra andar por todo ele. Nosso objetivo era chegar no Palácio Real de Bruxelas. Aqui já é o Palácio Real de Bruxelas. Ele tá do lado oposto ao parlamento. E até 1813 ele era moradia oficial da família real. Mas hoje em dia é o Palácio Dalíque, que assume essa função. E como eu falei, né? A Bélgica é a monarquia desde 2013. Então esse palácio vale super a pena conhecer. Além dele ser lindíssimo, tem muita história aqui nesse prédio. Então realmente é uma energia muito legal. Galera, essa daqui é a igreja Notre Dame do Sablon. Ela fica na frente daquele parque. E é descendo a place do Grand Sablon. É uma igreja gótica, tá? Do século XIX também. E é bem conhecida e bem famosa aqui em Bruxelas. E é o Palácio Real de Bruxelas. Então galera, como eu falei, Bruxelas é a cidade dos quadrinhos. Porque aqui a gente tem mais de 700 autores de quadrinhos. E tu consegue fazer a Comic Strip Road. Que é a Rota do Gibi. Que tem várias paredes. São mais de 55 paredes. Pintando o Tintin, o Asterix, o Obelix, os Smurfs. Então você consegue encontrar essas paredes pintadas no meio da cidade. Em relação aos famosos waffles, eles custam entre 3 euros e 10 euros. A gente comeu 4, né? 2 pra cada. E o nosso waffle foi em torno de 6 euros. Estavam maravilhosos. E eu super indico vocês provarem também. Tchau. 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 Gente, aqui são réplicas. das mais de 800 roupinhas aí do Mannequin Peas. E também a terra do famoso Elefantinho Rosa. E é a cerveja Delirium, né? Que tem no Brasil também. Tem algumas filiais no Brasil. O movimento aqui é LGBTQS+. Ele também é bem forte. Tanto é que tem alguns bares exclusivos para, enfim, homossexuais. Então o movimento aqui tem até esse hall aqui. E é bem interessante aqui em Bruxelas. Eu não resisti, entrei nessa loja e tive que comprar um desses docinhos. e o preço foi 4 euros. Galera, esse daqui é o Delirium. Obviamente eu não podia deixar de provar as cervejas. Aqui eles têm mais de 2.500 tipos de cerveja. Englobando cervejas frutadas com e sem cevada, escura, de trigo. Todos os tipos possíveis de cerveja que vocês possam imaginar. Se eu não me engano, a gente provou 3 cervejas, 3 para cada. E realmente foi uma experiência muito legal. A gente pegou aquele cardápio gigantesco e simplesmente escolheu de maneira aleatória as cervejas. Assim que a gente se despede de Bruxelas, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiz com todo amor e carinho do mundo para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. E deixe um comentário. Se ficou com alguma dúvida, pode comentar que eu vou responder com todo carinho do mundo para vocês.